Pessoal, eu vou explicar aqui como desentupir ou evitar que se forme placa de gordura nas suas carótidas. A gente tem aqui esse modelo que dá pra gente entender um pouquinho do que são e do que é essa formação de placa de gordura no nosso pescoço, em especial na carótida. Esse é um processo de toda uma vida. A gente sabe que muitas vezes o cardiologista que te acompanha, o médico da família, ele vai depender dos seus fatores de risco, ele pede esse exame e rotina, às vezes até paciente assintomático. Óbvio, se o paciente teve uma isquemia, teve um AVC, teve um ataque isquêmico transitório, a gente sempre vai pedir. Porque é uma coisa que acontece com frequência, a gente vai envelhecendo, essas placas vão se formando. Então pra gente evitar que ela se forme e obstrua, a gente tem que fazer algumas coisas. A mais importante é você entender quais são os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? O que é que faz com que essa placa se forme ou se forme de forma mais acelerada? Primeira coisa é que vai acontecer com todo mundo, as placas vão se formar. Só que se você controla, essas placas vão se formando tão lentamente que você vai viver sua vida, o tempo que você estiver vivendo, isso não vai te dar grandes problemas, né? E o que é que acelera, né? Diabetes descontrolado. Você ter diabetes, às vezes é um fator genético, você não tem culpa disso, né? Às vezes acontece, a gente sabe, né? É um número relativamente alto da população, 6, 8%, né? Aumenta um pouquinho o que é obeso, que é outro fator de risco para aumento dessa placa de gordura. Mas se você controla seu açúcar, isso vai ficar ok, isso vai melhorar e vai reduzir, quase normalizar a chance de você formar essa placa de gordura. Segundo aspecto, a pressão alta. A pressão alta gera um estresse, não tem jeito no vaso. Isso também acelera o processo de formação de placas de gordura. Então, é muito importante você não deixar sua pressão subir. Ah, Júlio, eu sou hipertenso. É genético, muitas vezes, você não tem culpa disso, mas se você consegue controlar a pressão, deixar a pressão normal com remédio, ok, você não vai ter tanto fator de risco, a chance de ter um problema será bastante menor, né? Outro aspecto bem relevante que você tem que controlar é a obesidade. Óbvio que ela vem junto com a hipertensão, ela vem junto com sobrepeso, com diabetes, com tudo isso, mas se você controla sua pressão arterial, a chance de você formar a placa nas carótidas vai ser muito menor, né? Junto com isso, né, a gente sabe também tem a questão do colesterol. O colesterol alto também, né, se a gente imagina a placa de gordura, o colesterol, a gente sabe que o colesterol tem um aspecto genético também importante, tem sua alimentação, né, uma série de coisas, prática de atividade física, tudo isso, mas se o seu colesterol tá vindo alto, o médico identifica, ele pede de rotina, ele já vai te dar remédio e vai ter menos chance disso ocorrer. Ah, Júlio, é sempre remédio? Não, pode ser que com hábitos de vida, alimentação, tudo isso o médico consegue controlar. Mas muita gente tem um aspecto genético muito forte e vai precisar sim de remédio, não tem jeito, né? E outro aspecto é prática e atividade física. Quanto mais atividade física você fizer, melhor, óbvio, dentro do saudável, né, melhor vai ficar seu coração, melhor vai ficar seus vasos e menor vai ser a chance de você formar essas placas de gordura, tá bom? Então, entendendo esses fatores de risco, sua carótida vai estar mais protegida, seu corpo vai estar mais protegido, a gente fala fator de risco da carótida, mas serve também para os outros vasos do corpo. Espero que tenha ajudado, um abraço.